Com a alma lavada e enxaguada de indignação, por este atentado covardista! A dramaticidade e a comédia presentes no político de Sucupira, Odorico Paraguaçu, são muito bem administradas por Marco Nanini no filme O Bem Amado. Movimentando todas as características que dão vida ao personagem, o ator faz com que Odorico seja amado e odiado, muitas vezes simultaneamente. O senhor perdeu a cabeça. Isso vai provocar um banho de sangue. Essa consequência hemorrágica é o preço dos grandes gestos da história. Nanini fala sobre o seu trabalho e sua história no humor brasileiro, agora, no segundo bloco da entrevista que concedeu à equipe Isto É Online. Nanini, para você, como ator, é mais trabalhoso dar vida a um personagem que já existe, que já é conhecido pelo público, ou um personagem inédito? Olha, para o ator, eu imagino que qualquer personagem é muito complicado. Você vai partir sempre do zero. Você vai ter que descobrir como é que aquele personagem bate em você, como é que você sente o personagem, como é que você vai dar emoção gestual, o raciocínio do personagem, enfim, dar vida para ele. Qualquer um, seja ele conhecido ou desconhecido, eles vêm com esse mesmo tipo de problema. Para o ator, às vezes, não há nem problema, às vezes, é uma diversão. Num personagem como esse, ele é mais de todo mundo. Todo mundo já conhece, todo mundo tem uma visão, como seria, como não seria. E isso também não é um privilégio somente do Odorico. Outros personagens também, muitas obras de teatro, de literatura, como o Shakespeare, por exemplo. Muita gente já tem toda uma concepção. Mas para o ator, quando entra essa fase, já foi. Porque o problema é ele fazer o personagem. Quando ele está fazendo, essa repercussão sobre o personagem conhecido não aconteceu ainda. Quando ele já fez, é que começa. Então, não interfere muito na criação. Basta ele decidir o que ele quer fazer. Anini, você vem de uma história com a comédia. Irmã Vap, a participação também do Suassuna, o Alto da Compadecida, Grande Família. O que você me diz sobre o seu desenvolvimento no humor ao longo dos anos? O humor caiu para mim, ainda na escola de teatro, como uma novidade, uma surpresa. Porque eu era muito garoto, assim, jovem, idealista. Eu queria fazer tragédia. Nem era drama, eu queria fazer tragédia grega. Evidentemente, eu não podia imaginar, naquela época, a dificuldade que é você fazer uma tragédia grega. Mas, como eu estava na escola, eu tive que fazer o que os professores de interpretação me escalavam. E me escalaram em um momento para fazer um personagem cômico. Eu protestei, que eu não queria. E fiz, em prova fechada, para os outros colegas, nas provas que tinham trimestrais ou semestrais, não me lembro. E os colegas que eram na plateia começaram a rir. Eu achei que eles estavam debostando de mim, que era de mim, que eles estavam rindo somente de mim, me criticando. Fiquei muito nervoso. Depois eu vim a saber que não, que eles acharam engraçado. E foi, assim, surpreendentemente que eu descobri que eu tinha uma veia de humor. E aí eu comecei a me apaixonar pela comédia também, porque aí entrou mulher, entrou muita gente boa de comédia. A escola te propicia isso, você visita tudo sem compromisso, porque você tem que fazer, então você conhece muita coisa. E a comédia passou a ser parte da minha vida, porque é muito gostoso fazer comédia, como também é gostoso fazer drama. No final das contas, os dois ingredientes se juntam, porque não existe uma comédia se não houver um drama ou uma tragédia dando sustentação à comicidade. E vice-versa. Também não tem nenhuma tragédia que não tenha uma coisa de humor, uma crítica, uma coisa qualquer. Embora não seja evidenciada e tudo, mas tem. O próprio Hamlet, do Shakespeare, eu acho o personagem muito irônico, muito engraçado, apesar da grande tragédia que ele está vivendo. Então eu vou vivendo entre um e outro, na televisão é natural, porque a comédia tem mais saída, né, para os espectadores. E eu vou alternando, sempre que possível. E para finalizar, Nanini, como tem sido trabalhar com o Gael Reis? Para mim é uma delícia. Eu trabalho com o Gael há mais de 20 anos, fiz muita coisa com o Gael, fiz todos os filmes dele. E me identifico muito com o método dele. Ele é muito, bom, talentoso, não preciso nem dizer, mas ele é muito preciso nas informações. Ele conhece muito o trabalho do ator, então ele ajuda o ator, porque ele conhece como é que é o mecanismo de criação do ator. Então ele consegue ajudar nesse período. Cerca muito a produção de outros artistas também importantes em todas as áreas, de criação, de figurino, cenário, direção de arte, etc. Diretor de fotografia. Então a gente chega seguro no set. Basta a insegurança de conseguir ou não fazer o personagem, mas o resto está apoiado. Parabéns pelo trabalho, Nanini. Obrigado, parabéns a vocês da Istoé. O Bem Amado estreia neste fim de semana e aqui no Science da Istoé, você também pode assistir ao trailer do filme. Boa diversão! Seja bem que ele voltou O patrão O empregado O analfabeto O doutor Seja macho Seja fêmea Seja o bicho que for Quem vê o lado pobre Não esquece do rico É o Dorico Ladrão covarde Tudo isso é mexerico É o Odorico O emot roofs O花 O O O O O O É o O O Obrigado.